De que vale o céu azul e o céu sempre a brilhar Se você não vem, estou sempre a lhe esperar Só tenho você no meu pensamento E a sua ausência é todo um outro medo Quero que você me aqueça neste inverno E que tudo mais vá pro inferno De que vale a minha boa vida de playboy Se entro no carro e a solidão me dói Onde quer que eu ande, tudo é tão triste Não me interessa o que demais existe Quero que você me aqueça neste inverno E que tudo mais vá pro inferno Não suporto mais você longe de mim Quero até morrer do que viver assim Só quero que você me aqueça deste inverno E que tudo mais vá pro inferno E que tudo mais vá pro inferno